Ih, que bagunha é isso aí lá dentro? Um Dodorrex, né? Que aí, metralha? Um... Um tiranos? É, um tiranos. Fala aí, pessoal do YouTube. Beleza? Metralha e a Gamer de volta. Hoje, galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de AK onde estamos aqui. E eu e lá... Deixa eu ver o que que tem. Ah, o Storm pegou, velho. O que que você pegou aí? Ah, ele pegou o drop. O que que eu tinha aí? Uma picada ascendente aqui com 700 de dano. Não, é só um pouquinho só. Beleza. BP, né? Ah, tamo aí. 727. Porra. Bom, galera, estamos aqui. Tá eu, Fernando e Stove. Tamo junto aí, só na zoeira, né? Na zoeira não, né? Pegar alguns itens aí. Deixa eu pegar esse... Deixa eu pegar esse drop aí, pra ver o que tem de bom aí. Pega aí, os drops amalelinho. Deixa eu ver. Ah, tem... Tem... Tem uma picareta de... Como é que chama? Picareta de... BP? Não, é de... Picareta não. Machado de pedra. E roupa de fibra. Ah, tá. Oi, Stove. A roupa de Guile, velho. Vai morrer de frio, velho. Ah, verdade. Sabe... Sabe... Pega a roupa lá, minha. Senão ela vai morrer de frio. É, meu. Olha, nem essa... Esse bagulho aqui tá dando certo. A roupinha que eu tô aqui é zica, hein? Aqui é zica. A roupa que você tá zica? Não, ela tá falando. É, eu usei o peitoral. Vixi, mesmo assim eu ainda tô com frio. Mesmo assim eu ainda tô com frio. É, tá caindo alto. Tá caindo até rápido. Eu tô sem peitoral aqui. Eu tô sem peitoral. Não, é só ter... Um pouco, tá. Razoavelmente rápido. Pra onde você foi aí? Em cima. Pera aí. Ah, tá. Beleza. Vamos lá, galera. Que a gente tá tentando fazer... O que a gente veio fazer aqui nessa caverna aqui? Pegar o chifre pra poder tomar os mantis. Ah, entendi. Olha os drops aí. Fala que veio alguma coisa que presta aí, Stuby. Não. 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 Beleza. Só vou dropar pra não... Não ficar aí pra dar a expo de outra. Pode subir. Pera aí. Pronto. Vai. Vamos lá. Negócio é indoida aí, viu? Caramba, é quatro... Quatro drops um pertinho do outro. O que que tem aí? Nada que presta também. A BP de 12... Essa escopeta aqui não... Não... Não ajudem nada, não. Não ajudem nada. Não. Joguei no chão. Se fosse a outra fabricada, era boa. Meu Deus. Se aperteu... Aperteu, vou estar errado duas vezes aqui já pra subir. Aperta inventário. Tô louco, pô. Tá mais enferrujado que eu. Tô, tô enferrujado pra caramba, hein. Bom, quero ver se nós vai conseguir matar esses bichos, né, mano? Não. Ou nós matamos ou nós morre. Esquenta a cabeça, não. Nossa, uma lógica bem precisa. Gostei dessa lógica sua. Show de bola. Show. Show de bola. É aqui mesmo? Seu via passivo? Ah, meu Deus. Isso é agora. Agora é a hora. Vamos lá, metralha. Chega aí. Ah, meu Deus. Bike e escudo. Cadê? Eu tô sem bike e sem escudo. Você vai no embalo aí. Eu vou só olhando. Ou tem de tudo aí? Não, você pega... Comida eu peguei. Comida eu peguei. Pega a comida, a carne. Pega o escudo aí, metralha. Eu vou com o escudo de madeira. Tô louco, mas você é loucão assim mesmo, vai? Vem com os pés ali. Ah, é. Vambora. Como que defende aí o bagulho do escudo aí? Tem que aprender a usar esse... É só você... Você não pode estar com o bike na mão. Só tirar o bike da mão. Isso. Aí ele já defende. Ele aperta com o botão de mirar quando o bicho aparecer. Bora lá, vamo lá. Tá devagar aí. Boss is avaliável. Is avaliável. É só agachar ou deitar aí, né? Agachar, passa. Vamo lá. Tem que deitar, né? O meu não tá passando. Deitar, deita aí. Eu sou... Eu sou gordo. Vai pra cima. Aê. Eu sou gordo. Eu sou gordo. Aê. Eu sou obese. Não passa. Não tá passando? Sério? Tá. Eu sou gordo. Ué. Espera aí, velho. Não, na moral. Não bugou aqui. Eu passei? Não. Então, por que eu não passo? Eu vou deitar e não passa. Eu sou obeso pra caverna. Ó. Aê. Agora foi. Beleza. Eu invento que... Bom. É quando ele atacar, eu... Como é que eu faço aí? É, na verdade, os primeiros a gente corre, né? Ou você vai matar os primeiros já, Stone? Não, eu vou matar tudo. Olha, matar tudo, velho. Tem um corpo aqui jogado aqui. Esse aqui era o Fernando quando veio a primeira vez. Tá aí, ó. Eu não entendi. Eu não entendi. Pera aí, pera aí. Vamos conversar nós aí. O que vocês fizeram aí que eu só vi mil de dano e já era? É assim mesmo? Relaxa. Tem drop não? Não pegou não? Eu vou pegar no Chico e depois eu dou pra vocês. Por causa da pérola negra, filho. Ele dá pérola negra. É, também, né? Vai da pérola negra. Bem-vindo, Fernando. Rápido. Eu tô indo, eu tô indo, tô indo. Bem que eu tô morrendo de frio. Deixa eu até dar um... Com esse. Não esquece de comer, viu, metralha? Aqui a fome vai que vai, por causa do frio. Aí, ó. Caraca, velho. Cê é louco. Vai indo que eu vou... Vou lootando. Deixa eu comer aqui. Só não para. É, eu tô comendo aqui. Olha o outro aqui atrás. É, esse aqui tá bugado. Esse aqui tá bugado. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Tinha. Aí, desmogou. Farma ele com o quê? Com machado ou picareta? Tanto faz. Ele eu tô mais pegando o loot. O loot é mais importante pelo... Pela perola negra, né? Perola negra que é... É easy. Não, o chifre dele é o mais importante, velho. É, o chifre é bom, bom. Mas a perola negra também. Olha só, mano. O cara dá mil de dano. Mil e pouco. Que que tá essa? Vai se foder, Stony, né? Fala minha Pyke, mano. Minha Pyke é boa. É boa? Que isso? É nada. Olha o Drop Vermelho aí. Chegamos onde interessa. Pega, pega pra vocês aí. Fica que vem. Aí, ó. A Pyke. Aí sim. A Pyke é uma máscara de Guilherme. Ai, meu filho quer comer pra ficar bonito igual o pai. Olha que coisa linda. Só troca as vitaminas que seu pai comeu alguma que não fez bem pra cabeça. Olha o filho da puta. Cê é louco, velho. Peraí, tinha um lobo aqui dentro. Que que é? Ah, já quer ficar careca igual o meu pai. Ah, já quer ficar careca igual. Beleza, eu quero gravadora inteira. Nossa, olha o frio. O frio não passa, mano. Tá aqui dentro, não. Tem que ser roupa de Guilherme completa. Pra direita, filho. Tô indo, minha topa. Ai, 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 ai. É tudo seu. Tchau. Tchau. Pera, peraí, ô. Cadê o estudo? Cadê o estudo? Cadê o estudo? O estudo já tá lá embaixo, nem me esperou. Belo amigo. Calma, aqui tem mais um drop. Não consigo pegar os itens, cara. Tá com o inventário cheio, não? Pode ser. É, tô com o inventário cheio. É. Que vem alguma coisa boa aí. Se não vier alguma coisa boa pra você, isso é minha vida. Porrete, calça de Guilherme. Nada de bom. Vou colocar a calça porque eu tô com a minha quebrada. Peraí, deixa eu só... Deixa eu fazer um esquema aqui. Se eu tô sem calça, vou colocar. E eu tô com sede. Não tem água aqui, né, Stovey? Hum, então ferrou. Cadê vocês? Vocês desceram. Vamos indo rápido, vamos indo rápido. Cadê vocês? Cadê o... Ah, já vi, já vi o nome do Fernando. Tô indo. Vamos lá, vamos lá. Já viu? Oxe, não pegaram o drop. Não, ficou, veio um coisa, velho. Vamos lá, pode ir. Pode ir. Nossa, quase morri, cara. Oxe, a pancada dele é forte, fi. Ô, louco, mano. Você tá doido? Deixa eu comer aqui a carninha aqui. E o frio, a água. Aqui não é fácil, não, cara. A galera que tá assistindo aí, tá... Venha preparado, porque o negócio aqui é tenso. Ah, vou pegar isso aqui, mano. O arco composto pode pegar. A composto também vai ajudar muito. Vamos lá, então. Não, isso aí, velho. Acabou? Isso aí? Então vamos lá. Aí, ó. Só voltar agora. Nossa. Ah, agora vamos voltar, então. Vamos lá, que dá tempo de eu não morrer ainda. É o que eu preciso almoçar, velho. É, eu também preciso almoçar. Eu preciso almoçar, galera. Mas na realidade, não é aqui no jogo, não, viu? Apareceu. Ó, apareceu o bicho. Cadê? Não abre o inventário dele, cara? Abriu. Ah, abre. Pronto. Peraí que acabou a estamina. Vamo lá, vamo lá. Minha mulherzinha já ficou com os peitos de fora aqui, já. Peito de fora. E eu que tava sem cirula. Imagina, esse frio aqui, tudo pelado. Pelado. Volta, Fernando, volta. Tá errado? Passou a reta. Aí é pro boss. Ô, louco. Apareceu mais um ali na frente, velho. Ah, eu tô sem estamina, velho. Não vai recuperar enquanto eu não tomar água, lascou-se. Vai limpando aí. Nossa, mano. Nossa, estou quase que eu fui embora agora, hein? Para agora, hein? Mais uma pancadinha que eu levar de um bicho desse aí, eu morro. E o frio também tá ajudando. A vida... A vida tá de boa, meu. É bom que eu vou beber seu sangue. Cê é louco. Ué, matar a sede? Puta, um verme atrás de mim, Stobie, socorro. Nossa. Matei, ainda bem. Hihihi. Vou pegando o loot aqui. Nossa, pô, Dani. Só vou vir matando aqui. Olha, Stobie, você vai matando e eu vou pegando o loot. Matando. Matando. Caraca, velho. Só sair da caverna agora. Tá, vamos sair. Vamos sair rápido que eu não sei se eu vou aguentar muito tempo, não. Ah, tem mais um, ó. Tem mais um aí. Tem mais um. Ai, Fih, sobe aí que eu vou dar uma paicada na sua fuça. Ah, Stobie, tem mais bicho aqui. Não posso... Eu não posso correr, eu tenho que lutar, né? Tá brotando... Eu tô correndo reto aqui, nem sei se é certo aqui, mas eu tô indo. É, vai se perder aí. Eu acho que eu já me perdi, já. Nossa, me perdi, cara. E agora? É. Agora lascou. Pera aí. Ah, tô vendo os números aí. Continua batendo aí pra mim ver números. Pô, louco. Te achei, te achei, te achei, te achei. Eu estou, não tem mais bicho. Só seguir reto aí, me traga. Só seguir reto? Não tem mais bicho. Boa, tô indo. Corre, eu vou desmaiar. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, vai morrer. Ah, já vi o grifo lá, mano. Meu Deus do céu. Vou fazer uma fogueira. Tem como fazer uma fogueira? Tem como fazer um... Um aconchego aqui? Volta pra tá, que o bagulho ficou louco aqui. Ó, tô vendo esse milinho subindo aí. Só vendo esmaiar... É, tentando, meu estamina não sobe. Ó, eu tô perto do grifo, se eu morrer, você já sabe, né? Avisa pro pessoal aí que eu fiz tudo que pude pra sobreviver, mas não consegui. Beleza. Se você tá perto do grifo, você tá mais salvo que eu. Nossa, mano. Tomei um chá de cogumelo, agora fiquei louquinho. Ah. Devia ter trazido umas fogueiras, né? Mano, uns bagulho pra fazer uma fogueira. Vambora, esquece ele. Vambora. Salva a minha vida. Vem, 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 vem. Ai, meu Deus do céu. Fofi de um ego. Vai. Vai. Sabe, perde os testículos dele. É, eu tô olhando o saco dele aqui agora. Mas não esquenta também. Joga sem inventário dentro dele. Você tá chegando aqui já? Eu desmaiei. Desmaiei no meio do caminho. Qual lado que ele tá? Vai ter um urso bugado ali. Você nem passou a parte baixa aqui do negócio aqui? Tô começando a subir. Aí, ó. Vou acordar. Vamos acordar. Aí. Vamos. Que jeito? Eu não consigo correr. Não, não buga não, cara. Não buga não, bugou. Bugou. Ai, ai. Não, não, não. Aí, eu passei. Não, inventário, inventário. Não, não. Eu passei. Socorro. Eu passei. Eu não passo, eu não passo. Urso bugado? Não, não. Nossa, mano. Deu aquele bug de novo, mano. Tá de bugado. Não, é sério. Volta pra trás. Volta pra trás. Volta pra trás. Voltei. Volta pra trás agora. Você vem, agacha. Aí, você vai passar. Nossa, mano. Que palhaça. Não tem nada pra matar a sede aqui. Palhaça. Nossa, mano. Não passa, velho. Acredita? Passa, velho. Acredita. Ah, sai de brincadeira. Vai passar sim. Pode vir. Agora passou. Agora passou. Vamos, vamos, vamos. Beleza. Estou só esperando você. Vai, vai, vai. Bora, Estou bem. Saída, Estou bem. Estou bem? Estou bem. Não morre não, Estou bem. Estou bem. Estou bem ignorando a gente, mas não é morrer no frio. Vai, vamos embora, vamos embora. Vamos procurar a primeira saída com a Jave. Se eu achar, uma, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Esquerda, né? Não é ali? Ou não? Direito. Não, não. Para cá, né? Veio daqui. Isso. Vamos lá, vamos lá. E o frio passou. Vamos lá. Força, galera. O Stobler já está dando umas grafadas aí já, mano. É eu que estou comendo. Ah, então beleza. Bom, galera. Saímos vivos. Olha o tanto de vida que eu fiquei, mano. Você é louco. Vai. Vai, não trava não, jogo. Vai, vai, filho do égua. Vai renderizar o lado de fora. Vai renderizar? Tamo vivo. Tamo vivo. Isso é que importa, galera. Pegamos o chifre. Quanto você pegou aí, ô, Fernando? Vamos ver. Peraí, primeiro água. Primeiro água. Vou desmaiar de novo. Você vai desmaiar já? Água. Eu quase desmaiou. Estou voando rápido para não desmaiar. Aí, aí na frente, a água aí. Água. Cara, é difícil, hein, esse bagulho aí, mano. Morra. Tensa a situação. Poda, filho. Olha o grifo ali, selvagem. É. Aí, na Itaca, ele vem e ataca nós, o filho do égua. É, só... Ai. Corre para a água. Ai. Corre, Berg. Corre, Berg. Aí, ufa. Deixa eu ver o levo daquela criança ali, né? Qual que eu levo? Qual que eu levo? Deixa eu ver aqui. Sobe, filho. Ver se eu levo. 1,96. 1,96. Caraca, velho. Mas esse aí vai ficar para a próxima, hein? É. Bom, quem sabe a gente chega lá e está derretendo lá os metais, tudo. Vamos ver os chifres aqui que a gente pegou. Eu estou com 6 aqui. É, 8. 6 chifres. Mais 6, 14. Tem 35 pérolas negras. Aí, né? Faz o repelente. Aí, já era. É. Bom, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente deu aquela corridinha básica na caverna. Já conseguimos aí, mas foi tenso. E o Stobin ficou lá, mano? O Stobin ficou. O Stobin foi e parou para almoçar mesmo. Chegou até o bicho dele, sabe que está em segurança. Eu acho que ele não dá mob, não dá bicho agressivo, não. Não, então. Aí tem que ver se ele não vai morrer, né? Não vai morrer. Não, primeiro que não. Então é isso aí. Então vou finalizar o vídeo. Seu por, metralha? Não, ainda não. Nada. Nenhum level. Eu upei, velho. Eu estou 82 ainda. Eu estou 77. É, logo, logo a gente já faz a mesa de alquimia já. E já fica top o negócio. Aí começa o farm mais insano ainda. Oi, Stobin. Oi. Mas tamo aí, é nóis. Valeu, metralgamer, com mais vídeos para vocês. E é isso aí, Fernando. É isso aí, galera. Até a próxima.